Música 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 Você está indo até 1,0? Estou indo até 1,0? ... Uau! Você está indo até 1,0? Você está indo até 1,0? Vai! Vai o morir! Vai ficar a noite para sair, velho! Vai agora eu estou... Quem é a minha irmã? Bai, a gente já entra em dentro Tadp tadp ke esse dia Se aah nikalte rei Mujhko seza de cargi Aisa kia guna kiya Toh luta dae A few moments later One Eternity Later A few moments later So let A and BfC sequence does that for every n greater than n Arre yaar, fir gulia vee mein paagal puna chata yaa Yaar yaa samjhaiyo yaar, kut sambal bhi aara vee, samjhaiyo Sir, are you trying to say I'm not going to wear a good thyagal I'm not going to wear a good, bad, bad Na gulia vee, kut sambal bhi aara Sound of the Disaster Tudo isso acontece, tudo isso acontece, mas ele não vem de fora também. O que é isso? Beleza, dê alguma coisa, dê alguma coisa, dê alguma coisa. Eu estou aqui. Oh, o que é? Muito obrigado. O que é isso? E aí O que é isso? Tchau.